Olá! Vivemos um momento sem precedentes com o novo coronavírus. O isolamento social vem acompanhado de um enxurrado de informações, muitas vezes conflitantes sobre a pandemia, além de uma pressão adicional em muitas famílias que estão tentando equilibrar o trabalho em casa ou na rua, as tarefas de casa e o cuidado com as crianças afastadas da escola. Assim, gostaríamos de sugerir algumas estratégias para apoiar as famílias em casa nesse momento. Em momentos de estresse, é normal que a criança sinta maior necessidade dos pais, aumentando assim a exigência sobre eles. Tente diminuir a ansiedade através de conversas honestas com seus filhos, apropriadas à idade deles, óbvio, sobre o Covid e sobre a situação em que estamos no momento. É importante ainda ajudar as crianças a expressarem seus medos e ansiedades de uma forma positiva, através de atividades criativas, jogos ou desenhos. Existem livros de história para crianças pequenas que explicam sobre a pandemia de uma maneira mais lúdica. E com crianças maiores, vale a pena perguntar o que eles já sabem, conversar sobre seus medos e ter uma conversa mais embasada em fatos obtidos de fontes seguras. As crianças observam muito os pais e sentem as emoções no ar. Assim, manter sua saúde mental é importante não só para você mesmo, mas para contribuir com todo o ambiente de sua família como um todo. A Organização Mundial da Saúde recomenda concentrar a busca por informações em fontes fidedignas e divididas em um ou dois momentos do seu dia, evitando assim esse bombardeio desnecessário de informações. E ao ler as notícias, é importante se concentrar no que você pode realmente fazer para se proteger e proteger sua família ou até minimizar a dor do outro, mas sem ficar preso no sofrimento. Uma palavra de consolo, uma meditação ou uma oração são algumas estratégias muito boas nesse momento. Uma outra forma de lidar com o estresse e o isolamento é manter rotinas e tarefas regulares dentro do possível. Isso é importante não só para crianças que precisam de uma rotina para um bom desenvolvimento emocional, mas também para adultos e idosos. Criar atividades em ambientes diversos ou envolva as crianças nas atividades diárias de uma maneira lúdica. Por que não fazer uma cantada arrumando a casa? Essa rotina é particularmente importante para os pais que ainda têm que trabalhar em casa. Busque estruturar sua rotina de maneira a alternar momentos de trabalho com momentos de família. E caso não esteja trabalhando, é ainda muito importante, talvez mais, reforçar a sua resiliência. Tire aquele projeto que você sempre quis fazer e não tinha tempo ou estabeleça uma meta razoável e factiva. Não vamos perder 10 quilos em um mês, né? Mas ter um objetivo grande com metas pequenas diárias ou semanais vão certamente ajudar a equilibrar sua saúde mental. E vai ser importantíssimo para evitar a depressão. Aliás, se você já conhece alguém sofrendo de ansiedade, depressão ou algum outro tipo de transtorno, ofereça ajuda. Nesse momento precisamos estender o nosso contato por telefone, compartilhar dados de profissionais de saúde, ajudar com o que for possível. Não se esqueça, praticar empatia é importante, porque podemos sair juntos 10, muito mais fortes e melhores.